E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabes e mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Vamos ver quem vai levar os 70 dólares. Usando o cupom SORTE, 70 vira 98. E o vencedor foi o vini show, velho. Certeza, vini show. Vamos lá, clã, 70 dólar pra ele. 70 vira 98. E tá lá, 98 dólar na conta do inscrito. Mano, aqui a KAL é uma só. Easy Knife. Atenção, cuidado com os golpistas. Se alguém te adicionar na Steam como administrador do csgo.net é uma fraude. De 3 em 3 e vamos na festa. Aqui a gente pede uma faquinha, velho. Se a gente não ganhar a faca, na hora que sobrar 20 dólar, a gente vai em uma caixa pra ele não sair sem nada, né? Óbvio. Ah, então manda logo 3 facas no peito do inscrito. 3 facas de uma vez. 3 facas é segunoso. Veio! Mano, eu tava olhando aqui em cima na nóia, velho. Eu tava olhando aqui em cima na nóia, aqui os bagulho, aqui tentando pausar aqui pra não pegar spoiler. Spoiler! Eu tava aqui na moral e veio a faca, velho! E veio a faca, mano! Você é louco! Tava no profite! Tá lá! Na vaja. O RL depois a gente pega. Mano, ainda tem... Mano, a gente depositou 70 dólar. Ele tá com 70 e já pegamos a faca pra ele. Vamos mais 3. Caralho, mano! Eu não vi! Bora, 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 bora! A caixa mais hypada no momento, né, mano? Se pagar outra faca aqui, acabou. Ai! Mano, 23 dólar. Vamos garantir mais uma skin pra ele? Ou a gente vem nessa daqui, ó. Easy 9. Dá pra abrir uma Easy Knife, velho. A Easy Knife, a chance de vir faca aqui, é de 7.8%. Não? Vamos numa covert. Não dá? Dá, dá. Vamos numa covert pra garantir pra ele? Vamos garantir uma skinzinha pra ele na covert. Ah, e uma M4 Buzzkill. Tá legal, velho. 17 dólares. Já era, mano. Já era. Deixa eu ver se teria vindo a faca. 67. Não teria vindo a faca, não. Tá lá, mano. Tá lá, tá lá. Depositamos 70. Pegamos a faquinha pra ele na caixinha mais hypada do momento. Ainda tem as caixas grátis, né, velho? Nossa, mas essa minha reação de quando vê a faca foi a pior do mundo, né? Eu tava olhando. Eu não tava nem olhando pro bagulho. Eu tava olhando aqui em cima, aqui, ó. Igual um malucão. Ih, vai dar pra abrir mais uma, hein? Vai dar pra abrir mais uma, hein? Ah, imagina se vem a faca, velho. Só de sacanagem. Ó! Fac de police, velho. Abriu uma caixa, ganhou a faca. Não, abriu uma, não. Abriu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E veio uma faca. Tá good, tá valendo. Vamos pegar os itens. No caso, a M4 e a faquinha. God demais, velho! Ai, 70 virou 100, mano. Dava pra gente ter melhorado o profite simplesmente depois que veio a faca, não ter tentado pegar outra faca. Com certeza a gente teria melhorado o profite, mas de qualquer forma, profite é profite. Ó, mano, a faquinha, como tem muita gente ganhando essa faca e aí tem muita gente solicitando a mesma faca, ela tá dando esse erro aqui. Mas é só você ficar insistindo em pegar ela que uma hora ela vem, tá? Ontem o Kairos demorou 20 minutos, ele ganhou a faca, demorou uns 20, 25 minutos. Meia hora, mais ou menos, na verdade. Uma meia hora. E aí a faca veio. Então é só você ficar insistindo aqui e pegando, tá? Por favor, não arrisca ela, ok? Não vende, não troca. Trocar pode trocar por outra skin. Não vende e nem faz aprimoramento na maluquice. Se oferecer outra faca, tu troca. Outra skin que tu queira, fechou? Aí você aceita a Buzzkill também. Aí, ó, ele tá aqui, ó. Já ganhei dois piques de 100 reais, um pique de 500 reais e agora a faca. É, tu já ganhou muito sorteio aqui na live, hein? Mano, nós tá aqui no CSGonete 4.200 doll. E, né, cês tão ligado. Quem assistiu aí o começo da live tá ligado. A gente depositou 3.400. Mano, eu vou tentar pegar mais uma faca aqui, só que agora na minha conta. Derra caixa. Derra caixa, bora. Ah, e pra mim não vem, ó. Vem, manzinha, vem, manzinha. No modo rápido? No modo rápido que paga, velho. No modo rápido que paga, velho. Aí você vai falar, pô, Saulinho, tu gastou 100, ganhou 100. Tá ok, né? Tá mais ou menos. Só que aí tu não pensou, né? 40% de bônus do cupom sorte, irmão. Ou seja, se eu gastei 100 e ganhei 100, mas para ter o 100, eu usei o cupom sorte, que me deu 40% de bônus, eu tô no lucro. Eu tô no lucro de 40%. Te amo, CSGonete. Cupom sorte. Mas eu acho que ela também não vai ter, viu? Porque essas facas dessa chip knife, tá todo mundo pegando, velho. Tá todo mundo pegando as faquinhas, velho. Então acabando com o estoque de navagem, ó. Também não vai ter. Mas aí a gente vai solicitando até vir. Não tô com pressa. Então, guys, CSGonete.net cupom sorte 40% de bônus no seu depósito. Mas isso vocês já sabem, né? Isso vocês já sabem. Chama no Profit. Mais um inscrito que saiu com faquinha. Se você quiser ganhar esse sorteio de depósito na conta dos inscritos, vem pra live. Twitch.tv barra Saulo. Fechou? Tamo junto, né? Tchau!